Dois já foram. Esse aqui não tá furando. Ai meu Deus, gente, como é que a gente vai furar esse pedaço aqui? Consegui. E aqui está, colocamos os três negocinhos. Os quatro negocinhos de leite. O que nós vamos fazer com isso? Vamos pegar isso daqui e vamos fazer de um, dois, três. Porque nós queremos, a única coisa que queremos é esta parte daqui. Com essa parte daqui, nós vamos tirar duas dessas. Com essas duas partes, eu vou colar. Olha, uma vai aqui e a outra vai aqui. E agora, o que eu vou fazer com a TV? A única coisa que tem que fazer é colocar em algum lugar aqui. Vamos. Em qual lugar a gente coloca? Já sei, vamos colocar aqui. Calma aí, gente. Tchau. 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 Pronto. Pronto, fizemos nossa TV. Olha aqui como ficou. Talvez não apareça pra vocês Mas a gente pendurou ela na parede Deixa um like e se inscreve no canal Pra ajudar Minha Meu amor Tchau